Olá, seja bem-vindo! Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e hoje eu tô aqui com vocês pra mais esse vídeo. Começando esse vídeo perguntando pra você se você sabe o que são práticas integrativas complementares. Se você não sabe, eu vou dizer pra você nesse momento, pra você ficar por dentro do que eu tô querendo falar com vocês nesse vídeo. Não perca, porque esse vídeo pode ser muito importante pra você. As práticas integrativas e complementares são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais voltados para prevenir diversas doenças como depressão e hipertensão. Em alguns casos, também podem ser usadas como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. Atualmente, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece de forma integral e gratuita 29 procedimentos de práticas integrativas e complementares à população. Os atendimentos começam na atenção básica, principal porta de entrada para o SUS. Profissionais da saúde, naturólogos e pesquisadores participaram do evento que segue até amanhã. A cadeia produtiva de plantas medicinais, os avanços nas pesquisas e a sua utilização na saúde pública foram temas de palestras e discussões. Envolve aqui as pessoas que estão diretamente trabalhando, envolvidas com a fitoterapia, pessoas que têm esse conhecimento e também estudam a questão das plantas, o efeito terápico, a diferenciação entre uma e a outra forma, a forma de uso. E, portanto, esse evento é muito importante, inclusive nesses esclarecimentos e no fortalecimento dessas práticas integrativas na saúde dos catarinenses também. O Brasil é referência mundial na área das práticas integrativas e complementares na atenção básica. É uma modalidade que investe em prevenção e promoção à saúde, com o objetivo de evitar que as pessoas fiquem doentes. Além disso, quando necessário, as práticas integrativas e complementares também podem ser usadas para aliviar sintomas e tratar pessoas que já estão com algum tipo de enfermidade. Pessoal, das 29 práticas integrativas e complementares que estão dentro do SUS, muitas delas estão dentro do nosso curso de naturopatia. Nós temos aromaterapia, geoterapia, florais, medicina antroposófica. Nós temos também o ozônio e a fitoterapia. Primeiro aqui, nós temos a aromaterapia, que é a segunda da lista. Depois nós temos aqui a bioenergética, cromoterapia, geoterapia, medicina antroposófica, antroposofia aplicada à saúde. Medicina tradicional chinesa, nesse caso aqui não é a acupuntura, mas temos a auriculoterapia. Temos também a naturopatia, que está listada aqui entre as 29 práticas integrativas e complementares. Se a gente abrir aqui, a gente vai ver o que é realmente naturopatia, que está descrito aqui no site do SUS. Prática terapêutica que adota visão ampliada e multidimensional do processo vida, saúde e doença. E utiliza um conjunto de métodos e recursos naturais no cuidado e na atenção à saúde. O próprio site do SUS, das práticas integrativas e complementares, ele está mostrando aqui que a naturopatia, ela incorpora dentro dela vários outros recursos que você pode usar. São recursos terapêuticos naturais no cuidado e na atenção da saúde. Aqueles que eu falei acima estão dentro do nosso curso, naturopatia. Nossa expectativa é que os fitoterápicos avancem, tanto na prescrição médica, quanto na disponibilidade por municípios, porque são medicamentos com efeito consolidado há milhares de anos. Isso é uma tradição saber que determinadas plantas causam um determinado efeito no organismo humano. E também porque são mais baratos, são mais fáceis de aplicação, têm menos efeitos colaterais. Então, seria muito útil que fitoterápicos estivessem mais presentes na prescrição dos médicos do Sistema Único de Saúde. O curso de Naturopatia da Indústria da Saúde Brasil é um curso com uma duração de dois anos. As aulas são online, as aulas são ao vivo. Você vai poder interagir em real time com os seus colegas e com o seu professor na classe virtual. E olha só, a Escola Indústria da Saúde Brasil tem um dos melhores quadros de professores gabaritados que realmente têm experiência no assunto das terapias integrativas para lecionar para você os melhores conteúdos para que você saia do curso realmente com conhecimento muito grande sobre o assunto terapias integrativas. E esse é um dos diferenciais da Escola Indústria da Saúde Brasil, o seu quadro de professores que realmente estão aptos a fornecer a você um conhecimento muito grande. No final desses dois anos de curso, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você pode atuar na área da saúde natural, na área das práticas integrativas. Você pode também ter a sua loja de produtos naturais, montar a sua clínica e atender os seus clientes, pacientes. E olha só, é uma profissão que está crescendo bastante no Brasil, a profissão de naturopata que está lá no Cadastro Brasileiro das Profissões, das Ocupações. E eu vou dizer para você, o salário de um terapeuta naturopata é bem convidativo, muito interessante. Um bom terapeuta, um bom naturopata não ganha menos do que R$4.000 por mês se realmente essa pessoa se tornar um bom e experiente terapeuta. E isso você vai aprender dentro do curso de naturopatia na Escola Indústria da Saúde Brasil. Se você ficou interessado em fazer esse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. Daqui a dois anos você já vai ter aí o seu certificado em mãos. Com certeza você alcançará grande sucesso nessa nova etapa da sua vida. Não perca tempo, você está tendo a oportunidade de se tornar um terapeuta, um conhecedor das práticas integrativas, complementares, sabendo manejar várias terapias para a sua saúde, para promover a sua saúde, para resolver problemas de doença. Você vai se tornar um expert no que diz respeito a tratamentos naturais. Com isso, com certeza, você vai estar economizando tempo e dinheiro, porque você vai saber como reagir, como agir em situações que muitas pessoas ficam desesperadas e não sabem como fazer.